Olá, hoje é quinta-feira, 20 de dezembro de 2018 e seu giro Folha de Notícias já está no ar. E a intervenção federal no sistema prisional foi prorrogado até o fim de fevereiro de 2019. E o acordo deixa claro que o Estado deve empregar empenho máximo para finalizar as obras no sistema prisional. E os servidores estaduais que não conseguiram realizar a prova de vida podem realizá-lo até hoje. Na sua secretaria de origem, segundo o governo, 95% dos 21 mil servidores já se apresentaram. E teve início na última sexta-feira a Operação Rodovia, realizada pela Polícia Rodoviária Federal. E ela já começa a apresentar seus primeiros resultados. E nesta última quarta-feira foram apreendidos duas armas e um veículo com restrição de furto e roubo. Segundo a PRF, todos os casos e os suspeitos foram encaminhados para o 5º Distrito Policial. E estes foram os nossos destaques desta quinta-feira. Para receber mais informações, acesse nosso site www.folhabv.com.br ou nossas redes sociais. Te espero lá!